Opa, tudo bem? Olha só que eu voltou a gravar, que loucura, hein? Então, gente, é o seguinte, eu tenho jogos aqui, pouco jogo que eu tenho na minha biblioteca, só um pouquinho só de jogo só, só um pouquinho só, só um pouquinho de jogo só na minha biblioteca da Steam aqui, só um pouquinho só. Eu estou com um projeto bacana pra poder cumprir a minha parte do contrato com as produtoras que mandam joguinho pra gente aí e tal, ela vê lá que o nosso canal tem a quantidade de maneiras de inscritos e tal, e manda o jogo pra gente. Então, eu estou devendo várias produtoras aí de estar mostrando o conteúdo, mostrando o jogo que elas mandam pra poder eu testar. Então, por isso, produtoras que mandam pra mim aí, era pra poder eu ter gravado já há muito tempo, já há vários jogos, e agora eu vou botar essa parada em dia, beleza? Eu vou aqui na minha biblioteca aqui da Steam aqui rapidão, e eu vou escolher aqui um dos primeiros jogos aqui pra poder eu estar fazendo a gameplay, a primeira gameplay dessa série que eu vou fazer aí, pra poder eu conhecer a minha biblioteca da Steam, eu não conheço a minha própria biblioteca, cara, isso é absurdo isso, é absurdo. E aí eu vou estar fazendo essa série aqui no canal, espero que vocês curtam, vamos para o primeiro game dessa série aí. Bom, então vamos lá, né? A gente já começa como? Deixa eu ouvir aqui, peraí. Jogo de bicho, beleza. Tá. Acho que não foi lançado ainda. Absinthe, vambora. Alô? Adivinha quem está falando? Eu duvido vocês adivinhar. 911, qual é a sua emergência? Ih, mano, a polícia. Sir, eu vou pular que eu tô entendendo nada. Ih, já mexe aqui, já mexe. Ih, caraca, a gente não tem corpo, não tem nada. Caraca, consegue dar 360 na cadeira. Ih, não consigo ver o cara, mano. Muito assunto, muito assunto. Caripo Game. Não tem como pular, não. Meu Deus, mano, eu quero jogar, velho. Ah, chato, eu já não gostei, hein. Muita coisa, muita fala, porra. Caraca, ouviu? Barulho do bicho, ó. Ei, que isso? Que isso? Vem lá. Olha o tiro. Olha o tiro, tiro. A gente não consegue sair daqui? Alô? Poxa, abriu aqui uma parada na tela do meu PC. O que? O jogo mexe também com a tela do PC? Olha aqui, o que que abriu? Caraca, que da hora, mano. Putz, mas tá tudo em inglês. Eu lembro que o Sinich jogou esse jogo, mano. É difícil pra caraca, o Sinich não consigo desenrolar. Nossa, mano, ele joga você pra uma página da internet pra poder você descobrir os códigos, a senha dos negócios. Preguiça. Eu não vou ver nada não, vou tentar. Ah, mano, não dá pra sair. O quê? Não consigo sair, cara. Tô apertando o E, espaço. Não consigo mexer mais o mouse. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Deu ruim, mano. Acertei Alt of 4 aqui sem querer. Calma aí, deixa eu fazer uma paradinha aqui, rapidão aqui. Tá aqui a Abcid, né? Gerenciar. Desinstalar. Entendeu? Tamo junto, deixa o like. Falou!